Olá, seja bem-vindo ao canal Mude de Vida com Meditação. Eu sou a Ramili e neste vídeo trago uma pergunta a ser respondida. Qual é o melhor lugar para se meditar? Se você já gostou da pergunta e quer saber da resposta, já clica aqui, dê um joinha, compartilhe os vídeos com amigos e se inscreva no canal, porque aqui todas as dúvidas que surgem, seja aqui no YouTube ou no meu canal do Instagram, elas viram vídeo. E a resposta para esta pergunta é que a meditação pode ser feita em qualquer lugar, principalmente para aqueles que são adeptos ao estilo mindfulness, onde não existe hora nem local para se meditar. Os praticantes de atenção plena estão sempre meditando quando desejarem, Mas a gente está aqui para responder onde deve ser praticada aquela meditação que é, mas vamos colocar assim, formal. Aquela onde a gente senta, onde a gente se conecta e passa lá alguns minutinhos do dia nesta conexão interior. Esta meditação, ela pode ser feita em qualquer lugar. Não existe um lugar específico para se praticar a meditação. O interessante é que você prepare dentro da sua casa, caso se sinta confortável, um espaço adequado para que você possa sentar-se e meditar. Pode colocar incenso, pode fazer um altar, pode fazer o que a sua intuição quiser. Usar pedras e cristais como essas que eu tenho aqui, que utilizo bastante na meditação. Então fica a seu critério. Na verdade, a gente não precisa buscar um lugar ideal para se praticar a meditação. O lugar ideal nós construímos. Nós nos conectamos com ele. E muitas pessoas pensam que para meditar é necessário ir à natureza, estar em contato com uma praia, uma cachoeira, um campo, um jardim, contato com uma árvore e não há necessidade disso. É lógico que se você tiver a oportunidade de meditar nestes lugares, será maravilhoso, mas aquela meditação que você faz todos os dias, sendo a sua conexão pessoal, você pode realizá-la até mesmo na sua cama. E não há problema. E lembrar sempre, feito é melhor que perfeito. Não vai existir sempre tudo muito ideal para que você pratique a meditação. Vá e faça. Tirando o tempo para você, você já sabe que tem que fazer a meditação. Se comprometendo, pratique e você obterá os resultados independente do local em que você está realizando a sua prática meditativa. E mesmo que haja barulho e você fique um pouquinho incomodado, principalmente para os iniciantes da prática em que o barulho pode trazer uma certa desconcentração, não se preocupe tanto com esta situação. Com o tempo, você vai se acostumando até mesmo com a existência do barulho. Não há como a gente impedir que ocorram barulhos. Nem mesmo na rua, por exemplo, se você for praticar a sua meditação numa praia, vai ter movimentação não só de pessoas, mas também de situações e objetos. E dentro de casa também pode ocorrer barulho. Se você sente dificuldade em fazer a sua prática, mesmo com barulho, e já tendo escolhido o local adequado, você pode colocar fones de ouvido com músicas ou até mesmo uma meditação guiada. O importante, como eu já disse, é você fazer a sua prática diária. Se comprometer e tirar aquele momentinho em que você, na sua meditação, se conecta com a sua essência interior. Crie, então, o seu cantinho meditativo com todo carinho e amor. E você verificará que ali, aquele psiquismo de uma energia muito poderosa, fluídica e positiva, estará sempre te acompanhando nas suas práticas meditativas. Portanto, vou finalizando este vídeo, já respondendo a mais uma ideia. Portanto, neste vídeo, eu falei sobre o local adequado para que você possa meditar. Lembrando que não existe um local adequado, que você pode construir um cantinho, fazendo tudo da sua preferência e intuição. Meditar é mais importante do que escolher um local propício. Comece a meditar e você vai arranjar o seu local. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dê o like, compartilhe, curta e se inscreva no canal. Eu também tenho outros canais de comunicação, como o Instagram e o Facebook. Os links estão aqui embaixo. Vocês podem clicar e já serão remetidos para o canal. Se inscrevam, eu estarei esperando vocês lá com muito mais informação sobre autoconhecimento e meditação. Gratidão por aqui estarem e até o próximo vídeo.